Sou Thiago Horta, parceiro fotógrafo do Quinto Andar Vou mostrar pra vocês esse apartamento que está disponível aqui no site Ele fica na rua Visconde de Parnaíba No bairro da Moca, zona leste de São Paulo Estou mostrando aqui pra vocês, é a sala Apartamento novinho, ótimas condições Só chegar e morar Olha que vista bacana De frente para o Museu dos Imigrantes Ali à esquerda é a porta de entrada do móvel Esse apartamento são dois dormitórios E um banheiro Aqui é o primeiro dormitório Também tem uma vista bem bacana Bem arejado Bem iluminado Bate o sol de manhã Aqui é o segundo dormitório Esse é maior Aqui é a mesma vista da sala Para o Museu dos Imigrantes Aqui é o banheiro Tem um armarinho espelho Botas de vidro Chuveiro elétrico É isso, dois dormitórios Voltei para a sala de novo Aqui é a cozinha Tem os armários planejados Forno Aqui é o top de indução elétrica Aqui é o top de indução elétrica Aqui é a janela do banheiro Lavanderia Lavanderia tem um ex-armário Varal de teto Tanque Instalação para a máquina de lavar É isso Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço